Sempre precisei de um pouco de atenção Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto E nesses dias tão estranhos Fica a poeira se escondendo pelos cantos Esse é o nosso mundo E o que é demais nunca é o bastante A primeira vez, sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos Os assassinos estão livres Nós não estamos Vamos sair Mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá Tudo bem Só quero me divertir Esquecer desta noite Pode ser um lugar legal pra ir Já entregamos o alvo E a artilharia Comparamos nossas vidas Esperamos que um dia Nossas vidas possam se encontrar Quando me vi Tendo de viver Tendo de viver Comigo apenas e com o mundo Você me veio Você me veio com um sonho bom E me assustei Não sou perfeito Eu não esqueço A riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de pensar nisso tudo Eu, homem feito Tive medo e não consegui dormir Vamos sair Mas não temos mais dinheiro Os meus amigos Todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá Tudo bem Só quero me divertir Esquecer desta noite Ter um lugar legal pra ir Já entregamos o alvo E a artilharia Comparamos nossas vidas E mesmo assim Não tenho pena de ninguém E a artilharia E a tatilharia Então é meu lugar legal pra ir Seis que eu vou ser